Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega foda. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like. Se você é uma linda com certeza vai se inscrever neste canal fodástico. Antes da gente acompanhar o desenho, quero agradecer a todos que ajudaram o Dark BF. Os ganhadores da fanart foram o canal Mira BF e o canal Music Tigeres na Edeon. Entrem em contato comigo para eu fazer a fanart fodástica e postar aqui depois. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi a arte que os líderes do clã W encomendaram. Um salve fodástico para Anne e Sfinge. Se você deseja comprar uma fanart clica no primeiro link da descrição e seja feliz para sempre. Papai ama você seus lindos.